Bem-aventurado, Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmo 128, versículos 1 e 2. Ao estudar a Bíblia diariamente, tenho sentido a bondade de Deus na minha vida e Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Desejando que outras pessoas sentissem o mesmo, a Albertina decidiu fazer alguma coisa. Comecei a doar terrenos para a igreja porque acredito que é o melhor investimento que eu possa fazer. Salvar pessoas para o reino de Deus é muito mais importante do que as coisas que eu possa ganhar neste mundo. Aí ficou fácil cumprir o verso. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo 9. O último terreno que doei foi para ajudar na construção da nossa associação. Desde que aceitei a Jesus e decidi ser fiel a Ele, nunca passei por dificuldades financeiras. O dinheiro não nos pertence. Não nos pertencem casas e terras, quadros imobiliários, vestidos e luxos. Somos peregrinos, somos forasteiros e temos apenas asseguradas as coisas necessárias à saúde e à vida. Nossas bênçãos temporais são-nos dadas em confiança a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. A CIDADE NO BRASIL Amém.